Só não tem que desculpar, o nosso braço sempre acabou, eu não vou novinho com tudo Meu equilíbrio é só na balança, não vai ficar juntos, porque eles estão em todo Eu vou ter que superar, suas mãos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Ao último, eu sinto um pensamento romântico Só não tem que desculpar, o nosso braço sempre acabou, eu não vou novinho com tudo Meu equilíbrio é só na balança, não vai ficar juntos, porque eles estão em todo Eu vou ter que superar, suas mãos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, vou ter que superar E a gente não vai mais voltar